Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, trazendo mais um vídeo do BF1. Eu gravei essa gameplay de madrugada, o áudio do meu microfone saiu muito baixo, o áudio da galera no TS saiu bem mais alto, e o áudio do jogo muito mais alto ainda. Mas como ficou bem bacana, ficou divertida, brincamos pra caramba no veículo, eu decidi postar. Então, vou deixar o canal da galera aí na descrição. É nóis, véi. Tamo junto, invocados. Fui! Vamos lá no canal da galera. Calma. Mais um, mais um. Valeu, Renan. Valeu, Renan. Não consigo ver ninguém, a canelada fica de novo, ela mata todo mundo. Calma aí, véi. Tu tá aqui no canel? Eu também tô, véi. Eu também tô, velho. Caralho, véi. Aqui você não faz nada, véi. Tô né lá. Tô té lá. Tô né lá pra cá, véi. Tu tipo de matinada? Párate? Tu tá peck, eles caráton tuas não tem, ó. O que é que não terem? É isso que eles não têm. Ai, está. Ficaram, viu? Foi, eu, eu. Eu, eu fui até efeito, eu fui até. Foi, foi. Foi, foi, foi. eu só ia falar que é a carneta, não é? pois é, exatamente tem um cara aqui na frente eu tô aqui parado com a mão na boca bora, bora, bora tá vendo? 11 tem 4 6 eu tô trocando eu tô cansado aqui, tá parado? eu tô cansado repara o tanque aí, velho eu tô com um não me gastando 3 tem que ter alguma classe repara aí no outro e aí? mão pra gente sei que manda empurra vou deixar que o snap tá ali dentro daí não dá pra não dá pra boa vai, vai, vai eu quero que tinha um cara ali boa tchau meu Deus, deixa eu matar eu quero pegar os campers eu quero pegar os campers vamos pra G, vamos pra G aqui ele foi quem tá sofrido sozinho tá bem descendo eu ia voltar sozinho não vai estar uns 3 aqui dentro só ficando cara, por exemplo tô ganhando um tiro no agente, velho ou a gente vai atirar aqui dentro não tô tirando tô tirando no avião óbvio, depois eu atualizei a placa tô travando uma coisa atualizei eu tinha atualizado ontem eu acho que é porque o BF lançou hoje e atualizei a MPS aí tá em quanto? 75 80 aqui agora com 97 é lá na G tem, tem cê tá de dano aqui ó na esquerda eu peguei a essa eu peguei a essa eu peguei a essa eu peguei a essa mata, mata porra matei, matei, matei matei, matei, matei porra eu tô tomando atrás vai, velho vai, 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 vai vai destruir a gente aqui, velho é muito porra vai, 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 vai vai, 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 vai vai, vai, vai vai, vai eu peguei uma eu terei eu vou vou olha os cara que destruiu o tanque ai te Rugbe sai porra Tô abaixando a bala pro chá que é só O cara buzonou aqui o Igor Acho que agora eu vou matar um Ih, fudeu Aê, boteu de um velho Mino da puta, vai tacar a fute na mãe O cara ai do lado Pode ver que a gente tá em primeiro aqui Mostra o que tem no primeiro Mostra o que tem no primeiro Olha o que tem no terrestre Não fazia nada Só tô vendo pros lados Vai, vamos lá A shift não dá dúvida O que tá aqui? Vou ter que ir pesado Vou ter que reparar meu time Não só de ir Tira no ovo Vamos pra B A gente tem perdido o objetivo. A gente tem um golpe aqui. A gente tem um golpe aqui. A gente tem um golpe aqui. Alguém está olhando atrás. Não. Vamos olhar para trás. A gente tem um golpe aqui. 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 O carro lá dentro do dazer está ali. A B já foi. Agora os fodas aconteceram. Agora os fodas aconteceram. Reparou? Não tem que ter uma classe. Eu acho que é o trem. Não tem que ter um golpe aqui. Não tem que ter um golpe aqui. Não tem que ter um golpe aqui. A gente tem um golpe aqui. Opa! 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 os caras estão tentando desergar o bairro derrubar o bairro derrubar o bairro ai rapai corre corre eu tava ganhando o bairro Não sei se eu não vou botar a mira pra você. Ai, matei. Meu deus, general. Vamos no hotel. Sem graça do caralho. Cara, eu jogo aqui. Mas é só brasileiro. Tá ali. Tá com quem tira. Boa. 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 Ih, rapaz! Melhor sair. Eu vou reparar, vou reparar, que a mão. A sática não deu de dança A sática não deu de dança Tira porque agora ele ta do lado Sai Mas tu sai de graça ai Mas tu sai de graça ai Eu fude aqui Eu fude aqui Eu fude aqui Eu não perdi Eu morri Eu bati essas coisas Eu morri Só não da pra olhar ninguém Da reta né Da reta né O B ali ta moça Eita buceta Calma ai ta pegando fogo Ta pegando fogo Ih é um tanque Caralho Não vamos correr Não vamos correr Vou reparar aqui Vou reparar aqui Não porra Aqui a gente fica sem visão Sai do tanque ai tem um na frente ai Seta Dando fogo na montanha Muito de vida via Só fogo na montanha Eu voltei Eu voltei Essa é a mesma que coisa Não vou abandonar a montanha Não vou abandonar a montanha Não vou abandonar Não vou abandonar Agora sim Agora sim Esse aqui é muito pesado mesmo Agora eu vou matar o desgraçado da radar A tonelada Avião, 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 avião Avião com a vala Uh Ah, os cara ta torturando aqui Eita, calada Eita, liada Mata eles Vem até cá Bora, bora, bora Mata eles Eu tô virando aqui, tô girando, só pode ser matar Onde é isso aí? Onde é isso aí? Opa, eu tô tomando tiro Tem um Ah, ele não montou aí na frente Eu tô tomando a frente Eu tô tomando a frente Peguei, peguei Onde tá esse tanque? Vamos pegar ele A gente tá perdendo Tem que capturar, vai lá Peguei, peguei Peço matar Então, OBGT, segurado aí Não, vai lá no B Tem um cabo escondido no meio de alguma pedra Tem um cabo escondido no meio de alguma pedra Vou pra onde? Vê já sou, né? Não, OBG já foi lá Não, OBG já foi lá Não Tem que virar um pg não É isso Muito legal, muito bom Bora, bora Nem que o meu cate vai aumentar O inimigo tem a mão na frente É medo da corre aí Eu não corro Da hora que eu tenho que testar de areia Pode ser muito da hora Tem um cavalo lá atrás Pela porta nossa Testei tirando Vão pra A Bora, bora Ah, é muito longe Tem que ter pra isso Vão pra A Vão pra A Eu vou falar A B Você está fazendo um objetivo, Freddy Eu vou lá, vou lá Vamos passar, vamos passar Vamos perder a C agora Não, vão pegar a B Vamos pegar aqui que é mais difícil Vamos pegar aqui, que é mais difícil Vamos ver com ele O que eu tenho que é? A gente vai ter que descer, vai pegar a bandeira em cima se quiser. Não tem pressa. Não tem pressa. Só que paramos não. Eu to ligado. Eu to todo mundo. Parece uma porra. Tem um cara com uma pedra. Tem um cara com uma pedra. O cara querendo chute, vai cair. Vamos lá dar pego a torre. Dá tempo para 40 segundos. Vamos lá, vamos lá. Eu marquei muito bem do PS aqui que tem a problema. Tinha 16 minutos. 17 minutos. É. Vai bem, segura a 6. Eu to em parte de tentar. Avião. Vai do meio. Não tem diferença, velho. Agora é nada, pô. Segura, segurei. 2 segundos. Não tem ganhado. Vai segurar aqui. Cg já. Cg, cg vai não ser. Pula lá. Boa, cara. Trinta e vaso. Aí sim então. Meu deus. Salva aí no Shadowplay aí no seu lixo. Coisa foda, hein. Ó a louca leca lá Até o... Eu acho que quem apareceu aqui, tá bem rápido Joga Ah, apareceu eu mesmo, véi Achei eu, fui banido Você bugou, pô Não morreu Você dormiu não? Caralho, véi 35 barra zero, véi Mas o cara tá negativo, véi Você é louco Joga você que blow Faz diferença, véi Eita tonelada aí, ó É conforto, caralho É conforto Tankzinho doido dele Eu não faço isso de pé